Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Secretaria Municipal de Saúde de Cristal passará a contar com sessões de quiropraxia, técnica que ajuda no tratamento e alívio de dor na coluna e outros problemas articulares. E iniciou na tarde desta quinta-feira a Operação Tapa Buraco no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, na RS 350. Conforme apurados, todos os buracos da rodovia entre Camacuã e Arambaré receberão manutenção. E causa polêmica um projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo de Camacuã, que segue em tramitação na Câmara de Vereadores. A proposta estabelece a alteração no Código Tributário, no que trata de isenções no Imposto Predial e Territorial Urbano, e modifica a tabela de coleta de lixo. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto